Travesseiro Molas Produzido em espuma de poliuretano, o travesseiro de molas utiliza o mais avançado e moderno sistema de molas independentes do mundo, o Spring Case, com molas alojadas em casulos individuais e dispostas em forma de colmeia, permitindo maior ventilação e frescor, além de excelente conforto e maciez. O usuário não escuta e nem percebe as molas, já que são levíssimas e seu conjunto é o que proporciona a total sustentação da cabeça. Extremamente seguros, duráveis e com elasticidade controlada, os travesseiros de molas são produtos com total proteção a antiácaros, rumbos e bactérias. Travesseiro de molas. Só Duoflex.